Bom, antes de começar o caso de hoje, alerta de gatilho. No caso de hoje, eu vou falar de crimes em série, envenenamento, manipulação. Só assista esse vídeo se você for maior de 16 anos. E se mesmo assim o conteúdo for sensível pra você, fecha o vídeo. E claro, a classificação indicativa desse vídeo é pra maiores de 16 anos. Princores. Obrigada, princores. Oi zumbis, mais um Sexta de Crime aqui no canal Miss Castilho. Eu sou a Pri e hoje eu vou falar pra vocês sobre um caso que aconteceu na Chicago dos anos 1920. Quando o Al Capone ainda comandava o contrabando da época e a violência era fora de série. A violência era muito forte na Chicago dos anos 20. O número de mulheres naquela época, de mulheres assassinas daquela época, aumentou em 400%. Porém, uma mulher merece destaque por ser uma das muitas viúvas negras. É sobre a Tilly Kilmeck que eu falo hoje. Fica aí que eu já volto. Tilly nasceu o Tilly Kilmeck em 1876 na Polônia e morreu em 20 de novembro de 1936 em Chicago, nos Estados Unidos. Infelizmente, eu não achei o sobrenome de solteira dela. Bom, a Tilly, ela foi para os Estados Unidos como uma imigrante quando ela ainda tinha um ano de idade com seus pais. E ela foi parte da primeira imigração polonesa para os Estados Unidos. Que foi uma época que foi aí de mais ou menos 1850 a 1920. Foi quando um grupo bem grande, foi quando grupos bem grandes de imigrantes poloneses foram para os Estados Unidos. Claro, pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial. Bom, a Tilly, ela, mesmo morando nos Estados Unidos há muitos anos, não falava bem o inglês. E, depois de adulta, a Tilly era descrita como uma mulher que tinha belos olhos, porém, a sua aparência era descrita como disforme e rosto oleoso. Bom, vamos então aos crimes da Tilly. Bom, em 1895, Tilly se casa com John Milwaukee, seu primeiro marido. E, em 1914, John Milwaukee morre de uma doença que, no obituário, foi descrito como problemas no coração. Um mês depois, Tilly se casa novamente com seu segundo marido, que eu não encontrei informações sobre o nome dele, infelizmente. E esse segundo marido morre três meses depois do casamento. E ninguém questionou a morte dos dois maridos tão próximas. A morte do primeiro marido, o casamento logo em seguida, e a morte do segundo marido bem próxima. Ninguém questionou, e também ninguém questionou o fato dela recolher os 3 mil dólares do seguro de vida e economias dos maridos. Não consegui informações de qual marido ela pegou os 3 mil dólares, de qual marido ela pegou o seguro e qual marido ela pegou as economias. Bom, a Tilly, ela não era muito discreta com relação a isso, e ela atraía homens solteiros muito facilmente. Bom, posteriormente, a Tilly viajou a Milwaukee com Joseph Gaskowski, na esperança de que ele se tornasse o seu terceiro marido. Ela, no caso, viajou, fez uma viagem romântica com ele, esperando que ele a pedisse em casamento. Bom, como isso não acontece, a Tilly, então, fica furiosa e confessa que seus dois maridos anteriores foram envenenados por ela mesma. Bom, a Tilly ainda, então, ameaçou Joseph pela lei Man Act, que era uma lei usada para tirar mulheres da prostituição, mas que, na real mesmo, era mais para ir contra a imoralidade. Joseph rebateu a ameaça, ameaçando levar Tilly à polícia. Bom, Joseph, dias depois da briga, caiu morto. Não consegui achar informação se ele foi envenenado ou se ele simplesmente morreu de causas naturais, não sabemos. Não temos informação. Em 1919, Tilly se casa com seu terceiro marido, Frank Kupeski, Kupeski, eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho noção de polonês. E ela se muda para North Winchester Avenue, no número 924, lugar que até hoje é conhecido como a Casa Assombrada da Velha Tilly. Bom, o casamento não era feliz e a Tilly logo arrumou um amante de nome John, que eu não consegui encontrar também o sobrenome. Dois anos depois, Frank adoece do... Bom, com a doença de Frank, então, Tilly mostra para sua senhoria, toda animada, uma promoção, um anúncio de uma promoção de caixões por 30 dólares. É dito que a Tilly também alegava que o seu marido estava nas últimas para a senhoria da casa onde ela morava. Em 25 de abril de 1921, morre Frank Kupeski, acho que é assim que se pronuncia de novo. E, bom, enquanto o corpo de Frank ainda estava na sala de estar ali esperando ser velado, é dito que Tilly estava vestida em trajes fúnebres da época e dançava uma música bem animada. Assim que Frank foi enterrado, ela solicitou os 675 dólares do seguro de vida de Frank. A gente já viu isso antes em outros casos. Bom, no velório de Frank, um viúvo, gentil e trabalhador de nome Joseph Kupeski, daí o sobrenome de Tilly, foi ao velório, mas não para se despedir de Frank, e sim para tentar flertar com o Tilly. Bom, a Tilly não foi no velório, não quis flertar com o Kupeski, e ela começou a perceber, começou a ouvir alegações de que Kupeski era alcoólatra, mas Kupeski sempre negou que fosse alcoólatra. Mas, ainda assim, posteriormente, Joseph Kupeski e Tilly se casam algumas semanas depois. É dito que Joseph se casou com Tilly porque ele queria ter aquele lar perfeito e também por gostar da comida de Tilly. Enquanto Joseph Kupeski vivia a sua felicidade doméstica, Tilly reclamava com sua prima Nelly, e quando a prima sugeriu o divórcio, Tilly alegou que se livraria de Joseph de outro jeito. Bom, a prima, então, entrega a Tilly uma lata com veneno de rato, que era feito basicamente de arsênico, com carvão, e era um veneno fácil de comprar em qualquer farmácia. A Tilly, então, passou a colocar esse veneno em pequenas doses das refeições que fazia para Joseph, e Joseph foi adoecendo gradativamente. Bom, até que o hálito de Joseph, eu estou conferindo o roteiro, tá gente, que eu não consigo memorizar tudo. Bom, até que o hálito de Joseph passou a ter cheiro de alho, que é algo característico do envenenamento por arsênico. Bom, se não é até o dia, então, que o irmão de Joseph insistiu em levá-lo a um médico. Bom, o médico, posteriormente, reconheceu os sinais de envenenamento por arsênico, e mandou Joseph ao hospital, e denunciou Tilly à polícia. E é a partir daqui que a gente entra na investigação sobre o caso Tilly. Em 26 de outubro de 1922, então, Tilly é presa, e no dia seguinte, 27 de outubro de 1922, sua prima Nelly também foi presa. Tilly, por ter fornecido o arsênico, e como se ela não pudesse ser ainda mais psicopata, é dito que Tilly disse ao policial que sentava ao seu lado na viatura, que, abre aspas, O próximo, pra quem queria, quero preparar um jantar, é você. Você causou todos os meus problemas. Fecha aspas. Bom, Com a prisão de Tilly, cartas anônimas foram enviadas à polícia, deixando claro que o envenenamento de Joseph K. Mack não era isolado. As cartas imploravam à polícia que investigassem mais a fundo tanto Tilly quanto a prima, e que desenterrassem os corpos do terceiro marido de Tilly e o primeiro marido de sua prima. Dito e feito, ambos tinham grandes quantidades de arsênico no corpo, e ficou claro que Tilly tinha feito inimigos que suspeitavam, visto que as cartas foram enviadas à polícia. Lembrando também que Tilly não era nada discreta sobre os seus crimes. Bom, enquanto isso, Tilly foi ao hospital ver seu marido sobrevivente, e ao ser confrontada, Tilly simplesmente respondeu, abre aspas, Eu não sei, não me importune mais. Fecha aspas. Então, ela não se sentia mal e nem um pouco de remorso por ter tentado matar seu marido. Bom, foi descoberto ainda que Tilly havia matado mais pessoas além de seus maridos. Quando dois primos de Tilly foram à polícia e sugeriram que os policiais cavassem um pouquinho mais aonde eles estavam fazendo a exoneração dos corpos, a alegação Tilly havia matado quatro dos irmãos, que anteriormente eram em seis, após um jantar na casa dela. Na ocasião, Tilly discutiu com a mãe dos primos, no caso a tia dela, acredito, e essa era uma característica dos seus crimes. A Tilly matava por vingança. No caso dos primos, ela descontou o ódio que ela tinha na discussão com a tia, nos primos que eram crianças. Bom, Joseph Gazowski foi morto por vingança, por não ter pedido Tilly em casamento. Foi exatamente por isso, tá, gente? E ela ainda... O roteiro tá à dose. Ela ainda era meio temperamental, ficava furiosa com coisas pequenas, e era bem perigoso ficar perto dela depois de uma briga dessas. Duas vizinhas relataram ter recebido doces envenenados de Tilly. A primeira foi envenenada por ter discutido com Tilly, e a outra sofreu a tentativa de envenenamento por ter conversado com Joseph Kilmeck, e a Tilly não gostou nem um pouquinho disso. Quando Tilly e sua prima Nelly, então, foram acusadas, e as exumações revelaram ainda, que Nelly havia matado seus dois filhos gêmeos e sua neta. Um dos gêmeos morreu oito meses após o nascimento, e o segundo gêmeo morreu pouco tempo depois, cerca de um mês após. A sua neta foi envenenada depois que a filha de Nelly criticou o modo de viver da Nelly, que era uma mulher que gostava de namorar. Basicamente, uma leva, então, de denúncias passaram a ser feitas contra Tilly e sua prima Nelly. E é dito ainda que uma dessas lendas, uma dessas denúncias, acusava Tilly de ter poderes sobrenaturais, acusavam Tilly de ser uma bruxa. E não, gente, ela era só uma assassina mesmo, psicopata, e isso sempre acontece. A mulher, sempre que ela é uma assassina fria e calculista, ela é acusada de bruxa. E não, mulheres não têm poderes sobrenaturais, são psicopatas tanto quanto os homens. Esse negócio de acusar as pessoas de bruxaria pode gerar intolerância religiosa para quem pratica a religião wicca, só para deixar isso claro. Bom, o total das vítimas, então, de Tilly chegou a mais ou menos 20. Doze mortos, sete sobreviventes, com sequelas de saúde e uma vítima desaparecida. A situação era tão séria que a mídia começou a falar de um cinturão venenoso e Tilly era a líder, a sacerdotisa dos Barbasus. De novo, jogando aí para o lado da bruxaria. A mídia fez seu circo, principalmente durante o julgamento de Tilly. Bom, as primas, então, presas, elas passaram a mostrar comportamentos muito diferentes. Tilly era quieta e estoica, enquanto Nelly era conversadeira e tinha ataques de histeria. E ambas paravam de usar o inglês, pararam de usar o inglês para se comunicar, que se comunicavam só em polonês. Bom, Tilly mostrou, então, sentimentos, só mostrou sentimentos mesmo em sua defesa. E foi aí que a gente conhece, então, o promotor do caso, o William McLeffin, que ele ficou obcecado com o caso de Tilly e ele alimentava a mídia com informações dramáticas, como a mais assombrada trama de envenenamento em massa já descoberta. Sim, o promotor do caso ajudou a mídia a fazer seu circo. Bom, o William, ele não se contentava só com a prisão perpétua de Tilly. Ele queria a pena capital, a pena de morte para Tilly. Porque, segundo ele, estava cansado de ver mulheres saírem impunes por crimes de assassinato. Bom, é aí, então, que a gente conhece mais uma pessoa, a repórter Genevieve Forbes, que conseguiu visitar Tilly e entrevistá-la e viu em Tilly algo que ninguém considerou e ninguém se preocupou em entender. Genevieve via Tilly como, abre aspas, uma mulher perigosa e vingativa que usava veneno para satisfazer seu orgulho e guardava seus segredos para si. Fecha aspas. Bom, o julgamento, então, sofreu uma reviravolta quando o juiz do caso solicitou um laudo de insanidade para Tilly e sua prima. No laudo, o período médico atestou que ambas eram mentalmente subnormais e tinham demência precoce, que, na época, era o termo que eles usavam para definir esquizofrenia. Bom, lembrando que a Tilly e a Nelly, elas não falavam inglês. Elas falavam muito pouco o idioma inglês e, se o exame foi feito em inglês, é bem possível que o exame não tenha sido feito de forma adequada, visto que as duas acusadas não dominavam o idioma. Bom, a jornalista Genevieve percebeu isso, que Tilly percebeu e percebeu também que Tilly era bem inteligente. E que o laudo tinha subestimado a inteligência de Tilly. Mas, por ela não ser fluente em inglês, o tribunal insistiu que os crimes eram fruto de intelecto infantil ou alguma doença psicológica. É claro que a mídia fez o circo ainda maior, onde boatos estavam por todos os lados. Todos estavam obcecados com o caso de Tilly. Até o momento em que o químico do necrotério atestou que ele encontrou arsênico nos corpos dos três maridos de Tilly. O promotor fazia o possível para que ele tivesse a pena capital, a pena de morte para Tilly, por estar, de novo, o farto de mulheres escapando impunes dos assassinatos. Tilly foi condenada à prisão perpétua. O promotor não conseguiu a pena capital, mas Tilly foi à prisão perpétua e foi a pena mais dura para uma mulher na época. Ela ficou presa por 13 anos até a sua morte em 20 de novembro de 1936. Sobre a sua prima Nelly, eu não consegui encontrar quanto tempo ela ficou presa, não consegui encontrar se ela foi para a prisão, se ela foi tida como prisão perpétua e não encontrei a data de sua morte. Bom zumbis, esse é mais um vídeo da saga Minas Assassinas e boa parte da minha pesquisa para esse vídeo eu tirei do livro Lady Killers, da Dark Side Books. E se você gostou do caso de hoje, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal que me ajuda muito na divulgação. Eu vejo vocês semana que vem no próximo Sexta de Crime. Não se segue de me seguir no Instagram também. Eu fui!